Quer um cartão de crédito sem anuidade e sem taxa? Então esse vídeo é pra você, tá? Eu me chamo Afonso e a partir de agora eu vou te mostrar como você pode ter o cartão de crédito Pag. E assim, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como você pode ser aprovado por ele de forma muito mais rápida, tá bom? Só que é o seguinte, antes de eu passar algumas informações sobre o cartão Pag, eu tenho um recado bem importante pra você que tem uma pontuação de score baixa. Você pode sim ser aprovado pelo Pag, tá? Porém, suas chances são bem menores quando se comparado às pessoas que têm score alto, tá bom? Porque pessoas com score alto têm um nome muito mais confiável no mercado, com muito mais credibilidade, né? E com isso fica muito mais fácil dela ser aprovada. E isso não é só pelo Pag, tá? Isso serve para todos os cartões de crédito do mercado. Então a dica que dou é, se possível, aumente o seu score. Isso no Serasa, SPC e Boa Vista. Caso você não saiba como fazer isso, não tem problema, porque eu estou disponibilizando aí, no primeiro link da descrição, o acesso do meu mini curso 100% gratuito, tá? Você não vai pagar nada por isso. Onde eu mostro um passo a passo bem simples de seguir pra você aumentar o seu score de um jeito muito mais rápido e simples, tá? Então assim, assista esse vídeo aqui primeiro pra você saber mais, né? Sobre o cartão Pag, como você pode ser aceito por ele, né? E depois clique no primeiro link da descrição pra você ter acesso aí ao meu mini curso 100% gratuito, onde eu revelo todos os detalhes pra você aumentar o seu score de forma muito mais rápida e simples, ok? Seguinte, o cartão Pag vem com a bandeira Mastercard, o que significa que ele é internacional, tá? Então com isso você poderá fazer compras com ele no mundo todo, inclusive em sites internacionais. Ele não tem anuidade e ele chegou pra mim com um limite de R$ 800. O tempo total entre a aprovação e a entrega dele foi de 12 dias aproximadamente. Tá aparecendo na tela agora o seu aplicativo, onde você poderá ver as compras já feitas, né? Ver o saldo do cartão e também acessar outros recursos, como por exemplo fazer recarga de celular, fazer depósitos, transferências e indicar amigos. E é aqui que eu já deixo uma dica muito boa pra aumentar as suas chances de aprovação. Você precisa ser indicado por alguém que já tenha o cartão Pag já há bastante tempo. Eu mesmo tenho esse cartão há mais de dois anos, ou seja, eu já tenho um histórico com banco, né? Então por isso eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o meu link de indicação do cartão Pag, ok? Onde várias pessoas já foram aprovadas por esse link. Mas detalhe, a sua aprovação não é garantida, tá? Porque isso depende de caso pra caso, de pessoa pra pessoa. Mas, quando você é indicada por uma pessoa que já tenha o cartão Pag, fica muito mais fácil de você ser aprovado, beleza? E assim, não há segredo pra você ser aprovado pelo Pag, só que se você quer aumentar as suas chances de aprovação, eu sugiro você ser indicado por alguém que já tenha o cartão. E além disso, eu também sugiro que você tenha uma pontuação de score confiável, que é a partir de 500 pontos. Ou seja, se sua pontuação de score for a partir de 500 pontos, você já tem aí enormes chances de ser aprovado pelo Pag. Porque ter um score acima de 500 pontos faz o seu nome ser mais seguro no mercado, né? E além disso, você passa mais credibilidade para o mercado. E assim fica mais difícil de você ser negado pelos cartões de crédito que você solicitar. Lembrando, o primeiro link da descrição é do meu minicurso 100% gratuito, tá? Onde eu mostro um passo a passo bem simples de seguir pra você aumentar o seu score e ter um nome com muito mais credibilidade no mercado. Então vai lá na descrição e já acessa aí esse minicurso antes que ele saia do ar. Tá ok? Então é isso. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!